Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Bolhas A Peppa está fazendo bolhas no seu som Bolha Puxa vida, o líquido de bolha acabou Papai, mamãe Peppa, pegue essa mão. Tá bem. Poxa vida, entornei todo o líquido de fazer bolhas. Agora não podemos mais fazer bolhas. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas. Todos adoram ficar pulando em poça de lama. Hoje está chovendo, por isso a Peppa e o George não podem brincar lá fora. Papai, parou de chover. Podemos brincar lá fora? Está bem. Vocês podem ir.